o salve aí galera empresa está fácil vou mostrar aqui para vocês é a programação do controle do alarme Mopar eu já tenho um vídeo aqui na instalação desse alarme e foi me perguntado como seria feito a codificação para programar um telecomando novo esse alarme é ele não tem aqui é o botão chave master né geralmente dos alarmes da linha Pósito e como esse alarme tem o mesmo sistema aqui de codificação do alarme Pósito é a codificação dele a chave master dele é aqui ó no sensor de ultrassom né colado aqui no para-brisas é mais ou menos igual aos vídeos que eu já tenho aqui também da linha GM né para alarmes que são instalados dentro de concessionárias autorizadas ou lojas credenciadas para instalar esses modelos de alarme Fiat então o que que o procedimento vai fazer aqui vamos ligar a chave da ignição e vamos pressionar o botão aqui até dar três bips na sirene chave da ignição ligada botão pressionado aqui no próprio sensor de ultrassom 1 2 3 soltei abriu o sinal de programação pressione os dois simultaneamente deu bip na sirene está confirmada a programação fechar a porta aqui ó o cadeadinho trancado arma lá tiver módulo de vidro vai subir os vidros cadeado aberto destranca o alarme beleza galera então é deixando esse vídeo aqui bem rápido só para mostrar vocês aí a programação do controle alarme opar que quando você for cadastrar algum controle novo né não adianta procurar aí a o botão chave master dele que ele não tem esse botão aqui então o botão dele é nos próprios sensor aqui do ultrassom aqui beleza se o vídeo foi útil aí curte aí pra gente se não é inscrito no canal se inscreva para ter acesso às novas dicas forte abraço a todos e até um próximo vídeo galera valeu e aí e aí e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho